Cliente Amigo, agradecemos sua presença, sua amizade e confiança dedicada durante esse ano que está terminando. Que o Natal seja um momento de luz e que no próximo ano possamos compartilhar juntos suas conquistas. Feliz Natal, Cliente Amigo! Boas festas e um ótimo ano novo para você e sua família. Feliz Natal e boas festas! Feliz Natal